Se tem um item que gera dúvidas na hora da escolha é o tapete. Seja em relação à cor, ao tamanho, à textura, é realmente um campeão de dúvidas. E se você também tem dúvidas e quer saber um pouquinho mais, então vem comigo ver o vídeo de hoje. Que o tapete é aquele elemento que vai trazer ali um toque de estilo, além de trazer aconchego pra tua casa, eu acho que você já sabe. Mas se você já teve alguma dúvida na hora de escolher um tapete ou ainda está com dúvida, vem acompanhar o vídeo, mas já se inscreve aqui no canal e liga as notificações que é pra não perder nenhum vídeo novo. A primeira coisa que você tem que observar na hora de escolher um tapete é qual é o tamanho do seu ambiente. E inclusive a gente já falou disso no vídeo dos 7 erros, porque esse é sim um erro bem comum das pessoas comprarem um tapete que não tem um tamanho compatível com o ambiente em que ele vai estar sendo colocado. Na sala de estar, por exemplo, o tapete vai realmente delimitar a sua sala. Essa é uma das funções que o tapete vai estar fazendo ali. Então ele não pode ser algo muito pequeno, porque isso inclusive pode trazer a sensação de que a sua sala é menor do que ela realmente é, além de não ser algo que compõe bem. O tapete vai ter que ser um pouquinho maior do que o seu sofá, pelo menos. E se você tem, além do sofá, poltronas, puffs, alguns outros elementos que compõem a sua área de estar, ele vai ter que ser ainda maior. Que é pra que todos esses elementos tenham pelo menos um pouco dele em cima do tapete. O tapete não vai ficar na frente do sofá, ele vai ficar embaixo ali do pé do sofá. Realmente pra que isso componha esse ambiente. Pra que todo esse ambiente esteja delimitado pelo tapete e fique algo confortável, inclusive em relação a esses móveis ajudarem a deixar o tapete firme ali no chão. Quando a gente pensa no tapete pra um quarto, você tem ali duas opções. Principalmente falando em quarto de casal, um quarto onde você tem uma cama centralizada. Você pode ter um tapete grande, que vai também criar essa moldura ali em volta da cama. Então daí o ideal é ele ir mais ou menos até o centro das mesas de cabeceira, mas que tenha um bom tamanho na lateral pra que você saia da cama e pise. Então também depende do tamanho da mesa de cabeceira. Essa é só uma noção pra você entender se ele tá ou não compondo dentro do teu ambiente. Dessa forma você vai ter ele delimitado e também vai ter aquele aconchego de sair da cama e poder pisar ali num piso bem quentinho. Mas é uma forma que acaba ficando realmente mais caro, porque só o tamanho da cama já é algo grande. Então são peças realmente grandes e que tem um custo em cima disso. Se você quer ter o mesmo aconchego e você pode trabalhar com passadeiras do lado da cama, visualmente não vai ficar igual. Porque quando você coloca, a mesma coisa da sala, um tapete que vai realmente compor o ambiente, que as móveis estão indo por cima, você faz com que aquilo realmente faça parte da tua decoração como um todo. Na hora que a gente coloca um pedaço de tapete, ela tá ali compondo, mas ela não vai ficar visualmente com a mesma sensação. Então no conforto você vai ter exatamente a mesma sensação na hora de sair da cama, é possível, vai ficar muito mais em conta. Mas tem que sempre pensar o que você tá buscando com esse elemento. Se é uma questão de conforto, de aconchego ou se é uma questão estética. A gente sempre tem que buscar trazer isso de uma forma conjunta, mas é importante de ter essa percepção antes de fazer o investimento. A sala de jantar é parecida com a sala de estar. E daí uma dica até antes de falar sobre o tapete da sala de jantar. Se você tem ali aqueles ambientes bem integrados, salas que não são muito grandes, eu sugiro que coloque o tapete na sala de estar. Porque você colocar muito tapete também, daí você acaba perdendo um pouco a noção do ambiente como um todo. Então se for pra escolher, escolha a de estar. Porque é aquele ambiente que você precisa realmente de ter um conforto a mais, onde você vai ficar mais tempo sentado. E na sala de jantar, por mais que fique bonito sim ter um tapete, é um local de refeição. Então você vai ter que ter um cuidado a mais na hora de limpeza, manutenção e tudo mais. Mas na hora de escolher o tamanho deste tapete, você também tem que pensar que ele está delimitando esse ambiente. Então ele precisa necessariamente ser maior do que a sua mesa de jantar. Quanto maior, você tem que pensar o quanto as suas cadeiras vão pra trás. Porque você ir pra trás com a cadeira e voltar com o tapete não é nada confortável. Então você sempre vai ter que pegar o tamanho da sua mesa e ampliar isso pra que você tenha um espaço pra que a sua cadeira vá pra trás e volte, sem encostar esse tapete nas paredes. Então é importante entender se o teu espaço de sala de jantar comporta um tapete. Pra que, de novo, você não coloque ali um elemento que seria pra criar algo interessante e acabe parecendo que o teu espaço é menor do que ele realmente é. Porque você pode sim ter essa sensação colocando um tapete de forma errada. Outros ambientes que você pode usar tapete, e isso depende muito realmente do gosto pessoal de cada um, são os corredores, quando você tem um bom espaço de circulação, no corredor muito pequenininho não adianta também querer colocar algum outro elemento. Você vai trabalhar com coisas que são mais como uma passadeira mesmo, que vai te dar esse conforto na hora do ir e vir. E na cozinha você também pode usar. Na cozinha também é muito mais comum de você ver ali usar passadeiras, e isso é pra quem gosta de ter esse conforto na hora de estar ali usando a cozinha. Pra quem gosta, por exemplo, de estar descalço e não quer ficar com o pé no gelado. Então é possível de usar. Cozinha você tem que tomar cuidado pra não deixar ali nenhum material que seja difícil de limpar. Afinal de contas, é uma área onde você acaba fazendo mais sujeira com relação à comida e tudo mais. Mas são também ambientes possíveis de ter ali um tapete dando esse apoio, principalmente pra questão de deixar mais aconchegante mesmo, mais gostoso de usar o espaço. Quem já foi até uma loja comprar um tapete sabe que existem ali algumas medidas padrão, que são realmente aquelas medidas onde eles vendem os tapetes, e isso pode sim te auxiliar na hora de fazer essa escolha. Mas lembre-se de que você precisa entender qual é o espaço que você tem e qual é o tamanho dos seus móveis. Então pra você levar em consideração o tamanho do seu sofá, o tamanho da sua cama, e tentar colocar isso dentro dessas medidas padrão. Às vezes você vai ter que encostar o tapete em alguma parede, ir pra baixo de um rack, você vai ter que sempre estar entendendo como isso vai ficar no teu espaço. E eu já vou trazer aqui uma dica extra, inclusive, pra quem vai parar de assistir este vídeo e comprar um tapete pra trazer esse aconchego pra dentro de casa. Não compre um tapete sem testar antes. As lojas de tapete, elas permitem que você leve alguns modelos, inclusive tamanhos, pra dentro da sua casa. E eu vou te dizer que é completamente diferente escolher um tapete olhando na loja e olhando no teu ambiente. O que pode parecer ser grande ou pequeno, ou muito claro, ou muito escuro, na hora que você traz pra tua realidade, pra tua luz, pra realidade dos móveis que você tem, muda completamente. Então sempre que for possível, realmente teste. Teste pra você entender se vai realmente compor com o que você tá querendo ali ou não. E saiba também que você pode, em várias lojas, trocar o tamanho padrão, fazendo alguns recortes nos tapetes. E isso, inclusive, você pode tentar aproveitar esses recortes pra outros ambientes. Já tive clientes que cortaram o tapete da sala, porque a sala era mais estreita do que o convencional. E isso acontece bastante. Os tamanhos padrão estão ali pra te ajudar, mas nem sempre vão ser a solução. E depois usaram o restante pra fazer duas passadeiras pro quarto. Então você pode fazer um melhor aproveitamento ainda, porque você vai acabar precisando pagar pelo tapete inteiro, mas entendendo realmente o que a tua casa precisa. E existem também variações em relação às formas do tapete. Eu tenho falado bastante aqui em relação aos que são mais retangulares, que é até um pouco mais comum. Mas você pode ter também o tapete quadrado, redondo, oval. E isso vai depender até do que você quer trazer pro ambiente. Então, os quadrados, ou retangulares principalmente, vão se enquadrar a tudo isso que eu acabei de falar. Quando a gente pensa num tapete redondo, que sai um pouco dessa forma, que vai realmente delimitar o teu ambiente, ele pode ser trabalhado de uma forma um pouco diferente. Um pouco mais de dinamismo. Eu costumo sugerir eles, inclusive, em quarto de bebê, em quarto de criança. Porque daí você não precisa estar criando esse cenário ali, tão quadradinho, tão certinho. Até porque os quartos de criança, de bebê, acabam tendo as camas ou berços encostados na parede. Então, é um pouco mais difícil até de você trabalhar com algo que seja retangular, e que vá ali delimitar um espaço. Então, você pode trabalhar com o redondo, que ele pode sim, daí, ser menor do que você precisa, e tá criando no centro do quarto algo um pouco diferente. Isso pode se aplicar também pra outros ambientes, mas é algo pra você pensar o que você quer na hora que você tá comprando esse tapete. Se é algo ali um pouco mais sério, que vai realmente ajudar a compor de uma forma tradicional, ou se é algo um pouco mais descontraído. Agora, você já definiu ali qual é o tamanho do tapete que você quer pro teu ambiente. A próxima definição seria em relação à cor, à textura, ter um desenho, se é algo mais liso, porque você tem muitas opções quando a gente pensa ali em desenhos pros tapetes. O que você precisa pensar nesse momento? E é por isso, inclusive, que o tapete normalmente vai entrar no final dessas escolhas. Quando você já tem bastante cor ao redor, teu sofá tem uma cor escura, parede, quadros, bastante elemento que já tem cor, ou cores escuras, por exemplo, é importante que você traga algo pra quebrar isso. Então, um tapete mais claro, sem muito desenho, que seja algo mais liso, porque ele vai estar sempre contrapondo com o restante. Então, o mesmo acontece quando você escolheu ali tudo de uma forma mais neutra, e daí você traz essa cor, esses elementos ali, pro tapete. Daí você consegue escolher tons e desenhos que vão agregar ao espaço. Mas você não pode trabalhar com muita cor ou muita coisa acontecendo ao redor e com o tapete também, porque daí você vai perder aquele ponto focal ali da decoração. Então, é importante definir aonde vai estar esse elemento. E se for algo que você gosta muito, que você quer muito ter ali um tapete colorido ou com um desenho bem específico, saiba isso desde o início, pra que o restante dos elementos vão conversar com isso. Então, é bem importante de fazer sempre essa relação entre o tapete e o restante da decoração. Por isso também que é importante de você testar isso dentro da sua decoração. E a escolha dos materiais é algo bastante importante também na hora de fazer essa definição pro seu tapete. E isso porque você vai ter opções que são de fibra natural e de fibra sintética. E eles têm um cuidado diferente. Então, é importante de entender qual vai ser o uso, quem vai usar, como é que você vai limpar antes de definir. Quando a gente fala em fibra natural, que seria ali a lã ou o algodão, vai ser mais macio. É algo que vai trazer um aconchego pra dentro do espaço e é natural. Então, tem um apelo estético também diferenciado. Porém, é algo que você realmente precisa cuidar com mais carinho, que vai sujar mais fácil e pode não ter uma durabilidade tão grande. Já quando a gente fala ali na fibra sintética, que pode ser o PVC, o nylon, o poliéster, você vai ter uma forma de manutenção mais tranquila. Então, em alguns casos, você pode ter isso numa área externa ou uma área que recebe mais sol direto, não vai danificar o teu tapete. E serve também pra quem tem pet, criança, porque é mais fácil de você estar limpando esses tapetes. Então, pode ser uma boa escolha, apesar de você não ter as mesmas características da natural. E pra quem é alérgico, a solução tem que ser algo que você possa limpar com mais frequência, que é pra você não ter um problema ao invés de uma solução dentro de casa. E eu quero saber se você já tinha pensado nisso na hora de escolher um tapete. Comenta aqui embaixo. Independente da cor, do formato, do tamanho do seu tapete, fica aqui uma dica pra você sempre ter cuidado pra que ele fique bem fixo ao chão. Pode colocar uma tétula antiderrapante por baixo ou até às vezes prender mesmo o tapete. Principalmente quando você tem criança e idoso que acaba tropeçando com mais facilidade. Mas isso é algo que todo mundo precisa sim tomar cuidado, porque pode ser ali uma fonte de acidentes domésticos. E por fim, se você realmente gosta ali do visual do tapete, mas se preocupa com essa questão do acidente, você também pode pensar ele de uma forma diferenciada. Eu fiz isso numa amostra de decoração, onde eu criei o tapete junto com o piso pra área da mesa, porque era um ambiente pensado pra idosos. E isso também pode ser usado pensando em relação à higiene. Quando você tá falando ali de uma área gourmet, ou até de uma sala de jantar, você pode estar criando esse tapete de uma forma diferente pra que fique mais fácil realmente a higienização depois. E aí, eu consegui facilitar pelo menos um pouquinho a sua escolha de tapete pra dentro de casa? Conta aqui pra mim e se gostou do conteúdo. já deixa aquele like e compartilha com quem pode gostar também. E até a próxima!